Meu Amor Meu Amor, tu não podes me abandonar Eu que fiz teu coração feliz Eu que te dei o que ninguém te soube dar Meu Amor, se tu julgas que serás feliz Me deixando aqui sozinho assim Eu te deixo partir Não, 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 amor Dos meus braços tu não sairás Se tentares me abandonar Nem sei de que serei capaz Meu Amor Pensa bem o que tu faz fazer Um amor sincero igual ao meu Hoje não se encontra mais Meu Amor Meu Amor Eu te deixo partir 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 Para me pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar A hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei Minhas mágoas Minhas mágoas E você vem falando E você vem falando Em separação Meu Amor Oi Amor Oi Amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Meu desculpa e lamento Muitas vezes O que eu fiz Foi pra lhe ver feliz Um dia Você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão Perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha No meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando em separação Meu amor Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir Me desculpar lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra viver feliz Eu não quero ouvir Junte tudo o que é seu Seu amor, seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinho Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Fiz até um projeto no futuro Um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Pois sonhei, mas sonhei em vão E você francamente, decididamente Não tem coração Junte tudo o que é seu Seu amor, seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Fiz até um projeto no futuro Um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Fracassei novamente Pois sonhei, mas sonhei em vão E você francamente, decididamente Não tem coração 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 Num toque de magia Aconteceu Tão novas sensações Você e eu Um brilho no olhar Teu jeito de falar Me faz acreditar Que ainda te amo E o sonho por encanto E o sonho por encanto Então se fez O gosto doce É da primeira vez Lembrança de você Difícil esquecer Eu não me acostumei E ainda duvido Duvido que você Vai encontrar Um outro amor Louco igual ao meu Amor que tudo faz e nada quer Apenas meus encantos de mulher Quem ganhou Quem ganhou Quem perdeu O que importa é procurar Um modo de juntar Você e eu Duvido que você Duvido que você vai encontrar Um outro amor Um outro amor Louco igual ao meu Amor que tudo faz e nada quer Apenas meus encantos de mulher Quem ganhou Quem perdeu O que importa é procurar Um modo de juntar Você e eu Quem ganhou Quem perdeu O que importa é procurar Um modo de juntar Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Bate outra vez Com esperança do meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Que isso me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume Que roubam de ti Ai Devia vir Para ver os meus olhos Tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperança do meu coração Com esperança do meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Para mim Queixo-me as rosas Que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Que bobagem de ti E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Vejam só, quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia Vejam só, vejam só Quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia Não me encara e nem me repara Fingindo não ver Essa cara que me vira cara E só me faz sofrer E já foi minha, já foi a rainha Do meu coração, coração Hoje é mina de ponta de esquina Anda de mão em mão, de mão em mão Hoje é mina de ponta de esquina Anda de mão em mão E vejam só Vejam só, quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia E vejam só, vejam só Quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia Eu não sei como posso sofrer Tanta ingratidão Essa negra ilude me ferir O meu pobre coração Hoje passa valendo pirraça Zumbando de mim, de mim Virou caça, todo mundo traça Tá chegando ao fim Chegando ao fim Virou caça, todo mundo traça Tá chegando ao fim E vejam só Vejam só Quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia E vejam só Vejam só Quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia Não me encara E nem me repara Fingindo não ver Essa cara que me vira a cara E só me faz sofrer E já foi minha Já foi a rainha Do meu coração Coração Pois é mina De ponta de esquina Anda de mão em mão De mão em mão Pois é mina De ponta de esquina Anda de mão em mão E vejam só Vejam só Quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia Vejam só Vejam só Quanta ironia A boca que eu tanto beijei Nem sequer me dá bom dia E vejam só Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Talvez nos vejamos depois Vida cumprida, estrada alongada Pargo à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vida cumprida, estrada alongada Pargo à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Não sei Que intensa magia Teu corpo irradia Que me deixa louco assim, mulher Não sei Teus olhos castanhos Profundos, estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei dizer, mulher Só sei que sem alma Provas que me acalma E a teus pés eu fico a inclonar O teu amor tem um gosto amargo E eu fico sempre a chorar nessa dor Por teu amor, por teu amor, mulher Não sei Que intensa magia Teu corpo irradia E eu fico sempre a chorar nessa dor Por teu amor, por teu amor, mulher 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 A paixão toda contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Este teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Te vais beijar como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Todos os meses Se vai beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Amor igual Ao que eu te dei Se vai beijar Amor igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Um quebra-luz, um som qualquer No ar, perfume de mulher No salão, gira lembrança Ilusão, bíblia e dança Cabaré Um campo escuro a ver a mar Música lenta pelo ar Um garçom enchendo a taça Solidão sim de fumaça Fiando no bar Cabaré Irmandade dos perdidos Claustro dos desiludidos Do amor Cabaré Com fraria dos largados Seita dos abandonados Do amor Se acaso você chega ao meu amor Se você chegasse no meu chato Encontrasse aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Se acaso você chegasse no meu chato Encontrasse aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Eu falo porque esta dona já mora no meu Barraco à beira de um recado E um bosque em flor E um bosque em flor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chato Se acaso você chegasse no meu chato Encontrasse aquela mulher E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Amor, amor, de dia, ropa, de noite, beijo à boca E assim vamos vivendo só de amor, de amor, falei De dia, ropa, de noite, meu senhor, você me beija louco, eu sei É isso aí Vamos vivendo de amor, de noite, de dia, ropa, de noite, beijo à boca E assim nós vamos vivendo, vivendo de amor Deu altiva, olhou bem nos olhos meus E arrogante estendeu para mim a sua mão Mas trazia na face a tristeza de quem diz adeus E na boca um louco desejo de pedir perdão Não deixei que ela visse também no meu triste olhar Se agora a porta se abrisse e eu visse quem me abandonou Dessa vez entre nós haveria perdão, palavra que faltou Mas eu sei que ela não vai voltar para a minha infelicidade Sendo assim sua mereta chorar a dor da saudade Se agora a porta se abrisse e eu visse quem me abandonou Dessa vez que ela não vai voltar para a minha infelicidade Dessa vez entre nós haveria perdão, palavra que faltou Dessa vez que ela não vai voltar para a minha infelicidade Dessa vez que ela não vai voltar para a minha infelicidade